Eu peguei um anel. O anel? Mas o anel, o anel vai dar, dá bom, caralho. Aí quem achou ter um anel foi o pedido, viu? Foi o pedido. É o anel no campo, rapaz. O pedido não achou ter um anel. Aí, né, galera, o pedido não achou o anel aqui nem ontem. Mas o anel tá aqui. O anel tá aqui, o anel tá aqui. Rapaz, tu tá andando de pé ali no teu anel, bicho. Oi, eu ando aqui, rapaz. Em todo canto.